Eu faço um ponto perto do prédio da Iron, gravadora, manja. Pois é, qualquer dia desses eu pego um big shot lá da Iron de cliente e entre uma chupada e outra eu ganho meu peixe. Ele vai ver que eu sei usar essa minha boquinha aqui pra outras coisas mais proveitórias. O que é isso? Vai sair? Vou voltar pro Brasil. Eu é que fumo e você que fica doido. Porra, eu vou voltar pro Brasil, cara. Não dá mais pra ficar aqui nessa merda. Ah, e lá no Brasil você vai ficar muito bem, né? Eu aqui, aqui, impossível. Vim pra América pra me dar bem. O que eu consegui? Lá na cadeia? Cara, desencana, porra. Só porque te enrabaram na prisão não é motivo de querer ir embora. A vida é uma merda. É muito temperamental, viu? Pô, cara, a gente tá na América. Aqui a gente pode tudo. Não consegui nada, pago. Isso porque você é um...